assim é é é é O Céu é desesperado. O Bíblia é tudo, o Céu é tudo, o Céu é tudo, o Céu é tudo, a porém só que a vida é a fila da Péu, a vila é a lá, mostrou o Céu é tudo, o Céu é tudo. O Céu é tudo, o Céu é tudo, a porém só não fazia o Céu. O Céu é tudo, o Céu é tudo, E aí E aí E aí E aí E aí O que é que vai ter que irá na Youtube? Parní, pássia, pássia... O que é que vai ter que irá na dine? Não vai poder acabar com nada? O que é que vai ter que irá? A que eu vou ter que irá na dine? A que eu estou fazendo? Não sei, não sei, não sei. É que eu estou, não sei, não sei. Tem que irá na dine? Pássia, pássia, pássia Pássia, pássias, pássia, 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 pássia... Após a mesma coisa... Pássia, 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 pássia… Posada pela mesma coisa que vem? Eh! Só deixa eu sair da cabeça e a alguma colour do adults. Ficando uma faca actualmente... Ai que legal! Tchau, 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 tchau. Parti Zlávne! YouTube.com. Comaureus! Parti Zlávne! Olha, você tem que irá em cima do mundo. Moçada! Ficou! 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 Ficou!